É isso aí galerinha, já tá logo começando aqui no UPMC, primeiro dia de 2016, é nos dias 30 e 31 de janeiro. Aqui a galera aqui vai participar do painel dos youtubers, então se prepara pra ver muito mais, porque isso aqui é só o começo. Tô participando aqui do painel, vai ter a sala, se não entendo, a gente vai mostrar um pouquinho, vai ter entrevista com a galera se não é tudo certo. Então não perca o resto aí do vídeo, fica até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos pra aquela questão, diga para o povo dessa câmera, diga tudo que você sentiu quando soube que o YouTube cortou seu antigo canal e a dificuldade que foi pra você fazer o novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.